A Câmara Municipal da Oliveira do Hospital abriu formalmente a época balnear nas praias fluviais do Conselho, Alvoque das Várzeas, Avô, São Sebastião da Feira e São Geão. Aquilo que nós apelamos é que, de facto, num contexto que verificamos que haverá um grande fluxo de turistas e visitantes a estes destinos, a estes destinos de montanha, muito pelas campanhas que têm sido feitas pelo Turismo de Portugal, pelo Turismo do Centro, mas também pela rede das aldeias de montanha, pela rede das aldeias do Xisto, haverá uma grande procura das unidades de alojamento da nossa região, particularmente também aqui dos vales do Alvoco e do Alva. Espera-se um verão em cheio e é importante que tenhamos infraestruturas balneares com todas as condições, com condições de águas de qualidade, boas condições para acolhimento dos banhistas e garantir regras de segurança. Devido à pandemia da Covid-19, estas zonas balneares vão ter lutação limitada, que poderá ser consultada através da aplicação Infopraias. As praias fluviais, essencialmente, têm uma lutação pré-definida em área diarial, ou seja, muitas vezes estes espaços comportam mais pessoas, mas em área diarial, portanto, no Conselho de Oliveira do Hospital há 760 lugares para banhistas, portanto, com distanciamento de toalhas de 1,5 m e distanciamento de chapéus de 3 m. Tem circuitos definidos no chão que não permitem o cruzamento, ou seja, indicam para onde é que as pessoas devem circular quando entram e para onde devem sair. Tem também a lutação e a qualidade da água disponível na aplicação Infopraias, que tem a lutação baixa, média ou elevada ou plena, portanto, no Infopraias. Praias fluviais do Conselho preparadas para época balnear em segurança. Obrigado. 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 Obrigado.